Você que acompanha o nosso canal Caicó em Foco, nesse momento estamos aqui na frente da delegacia de polícia civil aqui de Caicó no prédio, no primeiro andar, em cima ali em uma daquelas salas, nesse momento está sendo ouvido um homem que acabou de ser preso pela polícia civil aqui da cidade de Caicó uma pessoa já de idade que segundo as informações está sendo investigada de ter estuprado cinco adolescentes, crianças aqui na nossa cidade ele está sendo ouvido nesse momento, depois de ser preso, ele está sendo acompanhado por um advogado segundo as primeiras informações ele é um ex-militar do exército e está sendo ouvido nesse momento algumas informações já chegam a nossa reportagem da prática como esse homem agia para seduzir as crianças ele utilizaria doces e também ofereceria dinheiro e praticava esses atos criminosos quando a sua esposa estava dormindo ou praticando alguns afazeres domésticos a gente tentou aqui um contato com um advogado, mas ele está acompanhando o seu cliente nesse momento e também o delegado doutor Ricardo Brito, que está à frente do caso, não pôde falar, pelo menos até esse momento mas a nossa reportagem do Caicó em Foco está aqui em frente da DP acompanhando esse caso eu estou aqui ao lado de uma das familiares dessas vítimas que foram até a delegacia e fizeram a denúncia contra esse ex-militar que nesse momento foi preso e está na delegacia sendo ouvido pelo delegado aqui da nossa cidade de Caicó nós vamos saber dela como foi que a família descobriu que tudo isso estava acontecendo ela inclusive, nós não vamos aqui identificar no nosso canal, mas ela já usou as suas próprias redes sociais expôs a história, contou a história, como ela mesmo disse, não vai se acovardar com tudo isso o nome é Poliana, mas nós não vamos mostrar a foto nem dar sobrenome, mas ela mesmo se identificou nas suas redes sociais Poliana, como foi que vocês, a família, descobriram tudo isso? Na realidade, toda essa história veio à tona a partir de um caso atual, de uma criança que foi vítima de 7 anos então com isso foi feito todo o levantamento e todas as outras vítimas que calaram a vida inteira decidiram não mais calar e prestar os seus depoimentos então são depoimentos bem chocantes, de extrema gravidade e aí até eu expor essa realidade nas redes sociais, a gente estava tentando agir tudo de forma mais cautelosa até pela própria situação e gravidade do crime só que aí, hoje, já fazem 18 dias de denúncia, já faziam 18 dias de denúncia formal e nenhum posicionamento judicial legal em relação a uma possível prisão e a família sofrendo diariamente e sendo agustiada por essa situação, né então aí eu decidi não mais calar e ver uma resposta, pedir o apoio da população para que as pessoas que foram vítimas desse canalha prestem também os seus depoimentos aí a partir desse caso, dessa criança de 7 anos, a gente decidiu não mais calar, né e aí ter coragem de botar um fim nessa história porque foi um sofrimento para a família inteira então ele destruiu a minha família, ele praticou os atos dele principalmente num momento muito difícil da nossa família enquanto que minha irmã, ela foi diagnosticada com 6 anos de um tumor cerebral e ela passou um ano sem andar os médicos acreditavam que ela não ia mais andar e aí minha mãe, devido a esse diagnóstico e esse tratamento que tinha que ser em Natal ela não tinha condições de custear o tratamento então ela teve a ideia de vender de frente a uma escola e aí, eu na época também era criança então eu estudava e ele usava exatamente esses momentos que eu saia para estudar e que minha mãe tinha que vender de mim para abusar e ameaçar a minha irmã então ele ameaçava que se ela contasse alguma coisa ele matava eu e matava a minha mãe então algumas coisas, nem um terço da metade comparado ao depoimento dela real eu via dentro de casa, só que nunca falei, né porque naquela época era um tabu, ainda hoje é falar sobre sexualidade em uma situação dessa grave diante da sociedade então sempre foi muito tabu e aí eu calei a minha vida inteira e sofri a minha vida inteira com isso então nem minha irmã e nem alguma das outras vítimas sabiam que eu sabia e eu sofri a minha vida inteira até que nesse caso dessa criança eu decidi não mais calar e aí vocês podem perguntar porque você depois que amadureceu nunca contou porque eu passei a não mais ver nada e aí eu ficava me perguntando e questionando se valia a pena retomar uma história que já tinha se encerrado há muito tempo e fazer sofrer muita gente, né principalmente a minha mãe que convivia com ele e aí foi o que me fez hesitar porque eu acreditava que essa história tinha se encerrado quando na realidade não tinha e aí sabendo do caso atual eu fui com toda a garra a resolver decidi não calar, falar com as outras vítimas e aí mobilizei todo mundo e estou aqui desde sempre indo à frente com isso para que a gente não cale porque situações como essa é inadmissível não é porque foi com a minha família não é porque foi comigo é porque situações como essa é totalmente inadmissível Então quantas pessoas ao todo que foram vítimas de ele? No momento cinco vítimas atuais mas aí a gente acredita que vai aparecer mais vítimas e pede que essas vítimas elas compareçam à delegacia mais próxima para prestar os seus depoimentos porque como eu falei, né minha mãe vendia de mim na nossa época existiam muitas crianças e às vezes ele era quem fazia esses despachos Essas cinco vítimas que você falou eram todas da mesma família são todos irmãos? Como é? Não, não e algumas das vítimas eram pessoas próximas que moravam próximas e que iam até a casa para comprar dindim, né Como é que ele fazia para chamar essas pessoas? Ele oferecia o dindim, o chocolate? Então, alguma das vítimas ia comprar dindim e ele chamava para entrar dentro de casa e quando a vítima entrava então ele obrigava essas vítimas a observar ele se masturbando e aí dizia que a vítima só saia com o dindim se observasse ele se masturbando e além do que ele ficava se esfregando nas crianças, todas as vítimas quando foram assediadas, abusadas por esse monstro sempre na mesma faixa etária, né e elas alegaram, elas falaram prestaram o seu depoimento que ele ficava se esfregando ele ficava pegando passando a mão nas suas partes íntimas seios, genitália enfim eu prefiro não me deter esses detalhes porque faz sofrer muito não só a mim mas principalmente essas vítimas e a todas as famílias Agora ele foi preso está na delegacia nesse momento sendo ouvido vocês moram todos próximos da residência como você falou é ex-marido da sua mãe como é que você agora o que é que vocês realmente esperam que a justiça haja para com esse caso de vocês que vocês sofreram na pele sentiram na pele tudo isso Então a gente espera que a justiça seja feita a gente tentou agir da forma judicial legal mais precisa e pede para que as pessoas não se calem e nem fiquem omissas em casos como esses porque pedofilia não é um problema meu é um problema nosso então todo mundo tem filha todo mundo tem família tem irmã tem prima e aí essa história aconteceu comigo mas pode acontecer e está acontecendo na família de vocês Até o final desta reportagem nós não conseguimos um contato com o advogado do suspeito do suspeito